Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal da Velocidade Alta. Eu sou o Dão Oran e chegamos no GP de Singapura do nosso modo carreira com a Alfa Romeo. Vamos aqui relembrar como é que está a disputa do Campeonato de Pilotos e Construtores. A gente segue ali na sexta posição com 120 pontos no Campeonato de Pilotos. E no Campeonato de Construtores estamos em quarto com 131. Kimi Raikkonen fez uma excepcional corrida na última etapa lá em Monza, na Itália. Agora ele tem 11 pontos e vamos agora para a Singapura, que é uma pista bem complicada. Antes de mais nada, vamos ver aqui o que a gente tem aqui. Tem peça da aerodinâmica, vai ficar pronta dia 11. A corrida é dia 17, então a peça chega antes. Vamos ver o que a gente pode desenvolver aqui. Como é que a gente está no motor? O motor a gente está liderando. Chassi tem 2, 4, 5 equipes atrás. E aerodinâmica, a aerodinâmica a gente está mal ainda. Como é que está aqui? A durabilidade ainda está melhor do que a aerodinâmica. Então vamos focar na aerodinâmica. 1.525. Ó, o acelerado, se não tiver problema, chega antes de Singapura, hein? Beleza. Olha aí. Vamos ver aqui, adiantar. Será que vai? Ó, a da dianteira foi. Mais peça, mais recurso. E foi também, hein? Olha aí, que beleza. Que beleza. Atualizamos bem. É, a gente dá... Agora, pelo menos, ele está colado com a Racing Point, né? Mas ainda seguimos ali com uma antepenúltima força na aerodinâmica. E, no geral, a gente é a quarta força. Apesar de que, o que eu já falei, essa comparação de relação de força das equipes não é 100% realista. Então, a gente não é a quarta força real. Isso é uma estimativa. Então, vamos embora. Vamos para o fim de semana lá em Singapura. Eu para os treinos livres e vocês. Fiquem aí com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Vamos lá. Fiquem aí com a magia da edição. Fiquem aí com a magia da edição. É, pessoal. no finalzinho ali da volta acabei batendo ali a asa, perdi pressão aerodinâmica, justamente pras duas últimas curvas que eram a esquerda e aí a gente, enfim não conseguiu melhorar o tempo, até porque eu não tinha mais pneu, eu tive que usar dois jogos de pneus no Q1 pra passar, no Q2 eu consegui passar com um jogo de pneu e aí no Q3 eu tinha esse pneu macio que eu usei em um médio não ia ficar usando pneu médio depois fazer uma volta com macio, mas enfim pelo menos estamos entre os 10, vamos ver se a gente consegue se manter aqui, quem sabe até dar uma crescida aí na tabela ou galgar mais posições mas antes vamos dar uma olhadinha no grid de hoje Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem e ao lado em segundo está Sebastian Vettel, continuando ao longo do grid nós temos Bottas, Hamilton, Max Verstappen e Albon, Stroll Ricardo, Aprendiz e Carlos Sainz Gasly Ocon Kevin Magnuth e Raikkonen Norris Kvyat Roman Grosian e George Russell Latif e Sérgio Pérez completa o nosso grid está quase na hora das luzes se apagarem então vamos pra pista começar esse GP vambora pessoal tudo pronto e olha tem uma previsão de chuva pro final da prova talvez chegue no finalzinho mas não sei se é o suficiente pra galera parar no box vamos ficar de olho pra ver o que acontece olha a largada olha a largada segura segura calma passamos ileso passamos bem tem alguém aqui do meu lado boa sétima posição já ganhamos duas posições vambora pra cima do Albono olha o Hamilton indo pra cima do Verstappen vambora quer dizer tentando recuperar a posição porque as Mercedes largaram na frente segura Albon vai, 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 vai boa, boa boa Albono desistiu ainda mas agora vai boa beleza sexta posição olha o Hamilton dando o pulo do gato ele tá de média mas não sei se vale a pena ou não porque vai chover no final não sei que seja necessário parar nos boxes aí o Hamilton tem vantagem porque ele leva esse médio até a hora da chuva no final e em vez de parar pra botar pneu macio coloca um intermediário vamos ver se vai funcionar pro Hamilton eu acho difícil vambora vamos ver se a gente consegue acompanhar o ritmo do Verstappen olha aí uma embarrigada guardar a res pra parte ah não cara não ei potrisquei na quina cara vambora ah meu Deus espero que não danifique tanto o nosso rendimento vai danificar vai né vambora já deu uma desequilibrada vambora pessoal vamos adiantar nessa parada vamos parar agora na volta 3 eu a princípio tava escalado pra parar na volta 4 mas eu tô sentindo o carro muito mal muito ruim olha aí olha aí olha aí vamos trocar essa asa a gente vai perder tempo mas a gente vai andar de pista livre com um carro novo com um pneu novo vamos ver se isso ajuda porque a gente já tava ficando muito longe do da do Verstappen ali vamos ver tem que acelerar muito agora hein pra tentar voltar na zona de pontos olha vambora vamos agora acelerar ritmo de classificação olha aí já tem gente parando nos boxes hein Ricardo Sanz Pérez estamos voltando atrás deles hein vambora a gente volta até próximo do Ricardo aqui vamos tentar vamos tentar tem mais gente no box a gente não consegue colar no Ricardo vambora a gente faz a volta mais rápida 41.167 a gente começa a ganhar agora as primeiras posições já estamos em 13º espero que a gente consiga voltar pra zona de pontos vambora mais gente no box hein a gente já começa a abrir o DRS pra cima do Ricardo a gente baixa a volta mais rápida 41.0 hein voltamos pra zona de pontos graças a Deus a gente tava a posição nossa briga agora aqui é com o Ricardo e com o Sanz hein vambora entrando na reta absolutamente colada no Ricardo hein vamos arriscar ah Ricardo ah para cara para é pessoal peço desculpas é tentei ali enxerguei uma brecha tentei colocar pelo replay ali na câmera do Ricardo deu pra ver que eu não tinha meio carro na hora ali da busca pela tangência máxima pelo Apex então enfim erro meu assumo a culpa pagamos o preço do abandono pelo menos o Kimi Raikkonen salvou um pontinho pra equipe Vettel venceu fazendo a volta mais rápida a volta de segundo Leclerc Hamilton Verstappen Albon Sanji Ricardo Strauss e Raikkonen ponto claro e só a gente ficou de fora da corrida a gente fica estacionado ali na sexta posição com 120 pontos o Raikkonen agora vai a 12 pontos vai encurtando a diferença dele pro Kivic agora de 4 pontos apenas vambora campeonato dos construtores a gente ué que isso impossível a gente ter trocado de posição com a Renault sendo que a gente só fez um pontinho e a Renault tá com 112 enfim não deu pra entender nada essa seta de troca aí mas estamos na quarta posição com 132 pontos a mesma posição que estávamos no início do fim de semana né bom pessoal então é isso o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que mesmo com esse abandono nosso vacilo ali você possa deixar o seu like e se inscrever no canal do Velocidade Alta caso você não esteja inscrito ainda a gente tem agora o grande prêmio da Rússia nossa próxima etapa nosso próximo compromisso lá a gente tem de andar melhor e aí na tela tem mais dois vídeos pra você seguir acompanhando o Velocidade Alta eu vejo você na Rússia vou ficando por aqui aquele abraço valeu fui